Fala pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre alto-falante 69, tá? É uma dúvida que eu já vi em vários comentários, pessoal, que é tipo a seguinte, ó A pessoa tem um par de alto-falante 69, tá? Independentemente se é triaxial, quadriaxial, pentaxial, tá? Ela tem um par de alto-falante 69 e ela sempre me pergunta como é que ela faria a ligação desse alto-falante 69 junto com uma Twitter, tá? Geralmente é com uma Twitter, que eu lembro agora não teve nenhum caso que perguntou como seria a ligação com uma cornita, tá? Mas a dúvida geralmente é essa Como é a ligação de um par de alto-falante 69 com uma Twitter? E a pergunta que eu sempre faço para um inscrito é a seguinte Você acha mesmo necessário usar no seu projeto de alto-falante 69 usar uma Twitter? E eu vou explicar para vocês o porquê Olha, se a gente for pegar um alto-falante 69, um dos mais básicos que seria um triaxial, tá? São três vias, uma via de grave e duas vias de agudo que geralmente é para Twitter, tá? Geralmente Marcos, então esses alto-falantes não batem médio? Bate, mas é pouco, pessoal, bem pouquinho, tá? Então estamos falando de alto-falante simples que seria um triaxial, certo? Então, nesse sistema a gente já tem dois Twitters, tá? Nesse alto-falante e temos uma via de grave, tá? Então somando o par você vai ter quatro Twitters e vai ter duas vias de grave, tá bom? Então o que acontece? Eu sempre, como eu falei, eu sempre faço a pergunta se é realmente necessário sendo que esses alto-falantes já tem uma, já tem um ou no mínimo duas Twitters inclusos, né? Que assim, tem alto-falante 69, pessoal, que ele é, geralmente, tem alguns que são para bater médio, tá? Antigamente não tinha tanto, hoje tem, principalmente já vi alguns da Aero já por aí, enfim Então assim, pessoal, na minha opinião, tá? Eu não acho necessário em alto-falante 69 usar uma Twitter e vou explicar para vocês o porquê Bom, alguns alto-falantes, os mais caros, por exemplo, tem o Pentaxial, como você já conhece da nossa caixa Tem o Pentaxial, o Bicho Papão, né? Tem o de 300 RMS e tem o de 350 RMS, tá? O que eu uso na nossa caixa é o de 300 RMS E tem o da, o JBL Matador, tá? Ele, se eu não me engano, eu até coloquei uma, uma, uma colinha aqui para mim É o JBL Matador, ele é 400 RMS, tá? Então são 200 RMS em cada alto-falante, tá? Tanto o Bicho Papão quanto o Matador, pessoal, eles estão pentaxiais, ou seja, eles têm 5 vias, tá? Dessas 5 vias tem uma via de médio, que bate muito médio, como vocês já viram na nossa caixa de 69, tá? Que vocês já conhecem, então tem muito médio, a batida do médio é muito legal, tá? E além do Bicho Papão, do Bomber 69 Bicho Papão, o JBL 69 Matador Também coloquei aqui, ó, tem um Foxer, é da marca Foxer de 220 RMS, tá? Total par, tá? E também tem um Rodstar de 300 RMS Todos esses que eu citei, eles são pentaxiais, ele tem 5 vias, tá? E dentro dessas 5 vias tem uma via que é específica para médio, tá? Então o que acontece? Esses que são pentaxiais, eles são um pouco mais caros, tá? Porém, eles têm essa via de médio, que em alguns outros alto-falantes, sejam triaxiais e às vezes até quadrixiais Pode ser que o médio, tem uma viazinha de médio, pequena, mas ela não é tão, vamos dizer assim, tão alta quanto dos pentaxiais, tá? E também tem um, pessoal, que eu até anotei aqui, ó Tem um alto-falante 69 da marca Sturge, tá? Que é aquela mesma marca daquele Subwoofer que eu usava, né? Que dá caixinha Slim Ele é de 400 RMS o par e ele é de 6 vias, pessoal, ele tem 6 vias, tá? É uma via de grave, 3 tweeters e 2 vias de médio, tá? Então o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Eu quero dizer o seguinte, é que na maioria desses alto-falantes 69 mais baixos Não tem decadência de tweeter, eles têm decadência de médio, tá? Então o que acontece? Se é de você ligar uma tweeter junto com um par de alto-falantes 69 Eu aconselho você ligar uma corneta, um drive, tá? Mesmo que seja um drive baratinho, ó Como esse daqui, ó, da Bomber, tá? Que eu fiz o vídeo pra vocês Vou deixar o link na descrição dele aí E também vou deixar um link que eu falo a respeito Só sobre o alto-falante 69, tá? Então o que acontece? Tá pensando em usar a 69 com tweeter? Pessoal, troca a tweeter por um drive, tá? Troca a tweeter por um drive Ah, Max, mas eu já tenho a tweeter E aí, agora? Ah, se você já tem, aí tudo bem, tá? Porque às vezes você comprou uma caixa que já tem um buraco lá pra colocar uma tweeter Então, aquele buraco lá não pode ficar aberto, né? Você vai ter que colocar uma tweeter ali, certo? Marcos, então assim Se eu for usar uma corneta ou uma tweeter Pra esse projeto com um par de alto-falantes 69 Qual que é o módulo recomendado? Bom, pessoal, eu poderia recomendar pra vocês Um módulo de um canal de dois ohms, tá? Porque tudo vai tocar em flat, tá? O 69 precisa estar tocando em flat E tanto a tweeter quanto a corneta Ela pode ser tocada ou em flat ou em HPF, tá? Em high pass Lembrando, pessoal, que tweeter e corneta, tá? Tem que usar capacitor Um capacitor pra cada tweeter Um capacitor pra cada corneta, tá? O alto-falante 69 em si O fabricante não recomenda Ele não diz assim que é obrigado você usar capacitor Só se você quiser Eu, particularmente, não uso, tá? Então, se é de você comprar uma tweeterzinha como essa aqui Essa aqui, você já sabe, né? Essa aqui eu não recomendo, tal Eu vou deixar o link do unboxing dela aí também Vou explicar pra vocês por que eu não recomendo Se você não assistiu, tá bom? Então, eu vou deixar o link dessa tweeter aqui Eu vou deixar o link desse drive aqui, tá? Então, se você tá pretendendo Juntar o alto-falante 69 com alguma outra via Use uma via de médio, pessoal, tá? Uma via de médio E não precisa ser uma D250X Ou uma D250TRI Ou não precisa ser um médio Que ele vá, como é que se diz? Ele vá cobrir o grave Ou vá cobrir a tweeter A tweeter lá do seu alto-falante 69, tá? Pode ser um drivezinho de baixa potência, pessoal Só pra você compensar a falta de médio Que o seu alto-falante tem Que, no caso, o alto-falante 69, tá? Twitter, então, eu, na minha opinião Twitter não é necessário, tá? E se você tá usando o alto-falante Pentaxial, como o Bicho Papão Que é esse que eu tenho Ou como outros que eu citei aqui Que seriam o JBL Matador O Fox ou o Rodstar Se você tá usando Pentaxial Então, já não precisa Nem de tweeter E muito menos de corneta Porque a via de médio deles É muito top, pessoal Vocês já acompanharam a nossa caixa de 69 Aí, você sabe o quanto é bom O quanto ela bate em médio, tá? E com isso, pessoal Você vai economizar uma grana Economiza mesmo Tanto no módulo Quanto na parte da tweeter Quanto na parte da corneta Se você tá aprendendo a usar, tá bom? Então, você vai economizar com isso, tá? E eu vou fazer um vídeo pra vocês Específico sobre isso Eu vou colocar a nossa caixa de 69, tá? Vou colocar ela tocando com a tweeter No caso, seria essa tweeter aqui Vou colocar ela tocando Pra vocês verem a diferença Com tweeter e sem tweeter E também vou fazer ela tocando Com corneta e sem corneta, tá? Ah, Marcos Mas você acha justo Fazer esse teste com a corneta Sendo que o Pentaxial Ele tem a via de médio? Sim, pessoal É muito justo Porque pelo áudio Vocês vão ter uma ciência De como fica o som, tá? Então, como fica o som Como eu falei pra vocês Mesmo que seja um triaxial Ele vai ter uma via De uma A pasta do médio, né? A frequência do médio Ela vai sair um pouquinho ali, tá? Você pode dar uma regulada aqui No seu player, certo? Então, em resumo, pessoal Se você tá pensando Em usar mais um componente Junto com o seu 69, tá? Entre tweeter e corneta Eu indico que você use a corneta, tá? De preferência, como eu falei Baixa potência Que é pra ela não Tá gritando acima do agudo Ou tá gritando acima Do seu grave, tá? E tudo em flat, pessoal Tudo em flat, tá? Então É o seguinte Se você vai usar O alto-falante 69 Com uma corneta Então Eu não vou indicar pra vocês Um módulo de quatro canais Como esse aqui, tá? Se você vai usar Apenas um par de 69, certo? Módulo de quatro canais É o mais indicado Porque você vai ligar Um alto-falante Em um bridge, tá? E o alto-falante No outro bridge, certo? Então É o módulo perfeito Pra alto-falante 69 Que geralmente A maioria deles Eu acho que eu nunca vi Outro de Dessa impedância Mas geralmente Eles são de quatro ohms Então Tem dois bridges aqui De quatro ohms, tá? Perfeito pra Um par de alto-falante 69, certo? Marcos Eu vou ligar Com uma twitter Ou mesmo assim Eu vou ligar com uma twitter Eu vou ligar com uma corneta Qual módulo você indica? Indica um módulo de um canal Tá? A dois ohms, certo? E aí Você pode esquecer um pouco A questão da impedância E focar mais Na potência do módulo, tá? Então assim Se você tem Um par de alto-falante 69 Que a soma dos dois Seja 200 rms Ou seja 100 rms cada um E você tem Uma twitter Ou uma corneta De 80, 50 rms Então A potência tem que ser Bem maior 300, 400 rms Que é pra você ter Uma margem de segurança Pra compensar A falta de casamento De impedância, tá pessoal? Porque aquela regrinha básica Não casa impedância Dobra a potência, tá? Essa é a regrinha básica Tá bom? Então pessoal Espero que tenha ficado claro Como eu falei pra vocês Vou fazer o outro vídeo Tocando a caixa de 69 Com a twitter E com a corneta, tá? Então vou fazer no mesmo vídeo E eu espero que tenha ficado claro A respeito disso O link Desse standard Exacial Pessoal Exacial É muito difícil falar esse nome Eu vou deixar o link Desse standard pra vocês Que é o primeiro Alto-falante 69 Que eu já vi na minha vida Que são seis vias Vou deixar o link pra vocês Tá bom? Vou deixar também o link Da corneta Vou deixar o link da twitter Vou deixar o link Onde eu falo Especificamente Sobre o alto-falante 69 Tá? E pessoal Eu quero parabenizar Um parabéns pra todos nós Juntos aqui Que nosso canal chegou A 18 mil inscritos Pessoal Sou muito grato Graças a Deus E graças a vocês Tá? Tá dando certo Pessoal A galera comenta A galera curte os vídeos Tá bom? E espero que isso continue Sempre assim pessoal Que a gente chegue longe Com esse canal Longe É um prazer estar explicando vocês Explicando pra vocês Ensinando vocês E aprendo junto com vocês Toda vez que vocês deixem um comentário A respeito da sua experiência Eu tô aprendendo junto com vocês E vou repassar Pra outras pessoas também Assim que a situação citada lá no comentário É via tona Então eu vou sempre estar repassando isso E sou muito grato a vocês Pessoal Muito obrigado Tá? Deus abençoe você Deus abençoe sua família Tá bom? É um sonho em conjunto Que a gente tá realizando aqui Certo? E tem muito vídeo pra fazer Pessoal Tem muito projeto aí Que a gente tá Tem o projeto Da caixa de Da caixa trio Mini caixa trio Quanto fala de 8 De 8 polegadas Desse carro aqui E tem o projeto Da nossa caixa trio 4 vias Só tá faltando na fonte Pessoal Tô esperando dar uma baixadinha Nos preços aí Que o preço tá meio caro aí Nesse período Você sabe que a gente tá Nesse período aí Então logo logo Vou estar trazendo mais vídeos Pra vocês Tá bom pessoal? Então muito obrigado Pessoal Muito obrigado Deus abençoe você Deus abençoe a sua família Tá bom? Vou deixar aí no link Pessoal O meu Instagram Instagram do canal Tá bom? Lá tem meu WhatsApp Pessoal Se ficou com alguma dúvida Tá? Uma coisa assim Muito gente Manda mensagem lá No meu WhatsApp Tá bom? Na aba comunidade também Tem lá o print Lá vai ter o WhatsApp Pra você ver Pode chamar no WhatsApp Mandar um áudio Mandar uma foto Um vídeo Tá? Que eu vou te responder O mais rápido possível E eu não cobro nada Tá pessoal? Então vai ser sempre assim Tá? Deus abençoe pessoal Muito obrigado Pelos 18 mil inscritos Parabéns pra nós Tá? E até o próximo vídeo Pessoal Valeu Tchau